E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série moderna. Mentira galera, não estamos na nossa série moderna, olha só. Estamos aqui no mapa The Center, mas não é a nossa série moderna, porque a nossa série moderna está com um problema hard. E vocês já devem saber que eu já avisei várias vezes no comentário, e muita gente já sabe, quem assim já joga o Ark, sabe que o Anunnaki deu problema na última autorização, que foi a autorização que trouxe a expansão Escoxa de Earth, vocês sabem que ela trouxe várias paradas, dragões e tal, e sabem que o Anunnaki modifica vários dinos, várias paradas, então ele dá um problema sempre que vem uma autorização grande, que mexe com muita coisa, então o Anunnaki fica com um problema hard, e não deixa nenhum servidor que use o Anunnaki funcionar. E se a gente tem um servidor com o Anunnaki, todos os dinos do servidor são Anunnaki, e se a gente tira o Anunnaki, o que acontece? Todos os dinos somem, mas esse aqui não é o nosso servidor The Center, nosso servidor The Center está guardado, está salvo, se o Anunnaki consertarem o problema, a gente volta com a nossa série The Center, mas se demorar muito tempo, mais uma semana, mais um tempo, eu vou ter que fazer um vídeo explicando para vocês direitinho o que a gente vai fazer, e talvez a gente tenha que começar uma outra série. Mas é isso aí, é só um avisinho para vocês saberem o que aconteceu com o servidor moderno, Eu já estou esperando há mais de uma semana, desde que eu lançou o update, para poder ver se o Anunnaki conserta e volta, para a gente continuar a nossa série moderna, que é a série mais legal, que é a série que eu mais gosto, é a série mais legal que eu já fiz, e eu estou chateado que ela não funciona mais, que não tem como mais subir o nosso servidor. Mas é isso aí, o destino da série moderna a gente vê depois como fica, e esse aqui é um vídeo do update 247, que trouxe otimizações para o ARC, por isso que os FPS estão ali do lado, mas as otimizações eu não sei se funciona no mundo, galera, é otimização de estrutura, de render de estrutura, mas eu não sei, deve funcionar para algumas coisas assim do mundo e tal. E também dizia que ia ter no, nas opções do menu, para a gente poder desabilitar aquele negócio que toda hora eu boto R.Bloom Quadrant, sabe, para a gente poder desativar o Bloom do mundo e aquele bagulho do lighting, das luzes, sabe, aquela luz forte do sol. Mas eu não vejo nada aqui para a gente desativar, eu acho que não teve, não veio com o update, sei lá o que aconteceu. Depois do update saí também, eu não olhei os patch notes para ver se eles tiraram do update depois, sabe. Mas é isso aí. Nessa atualização eu trouxe o Tapejara e o Ashael Peterix, que é um bichinho pequenininho, a gente vê em outro vídeo como ele funciona, esse vídeo aqui vai ser dedicado ao Tapejara, que é esse bichão insano, muito maneiro aqui, que eu tenho na minha frente. Eles estão sem celas aqui, esse é um servidor de testes, então é um servidor vazio, e o meu de testes ele é hosteado, o mesmo host que a gente usa sempre no The Center, no The Center não, na série moderna, no Scotch of the Earth, os bichos aqui. Esse aqui foi spawnado, eu spawnei ele, aleatoriamente, eu não sei que level viria. Ele foi pego com o Force Teme, se ele está no 180, provavelmente esse bicho spawnou no 120, né galera. Senão ele estaria no 79 se fosse com ração, quando é Force Teme ele ficou no 180. Então esse aqui é um bicho 120, com uma efetividade mais que máxima, porque é Force Teme. Ele tem os status dessa maneira aqui, veio assim, ele é um bicho bom de estamina, e é um legal peso também, ele é um bicho legal de peso. Lembrando que as configurações estão vanilas, não estão com adições de ponto nada aqui. Tem de level pra mim, só pro player, pra mim sim, que eu estava mexendo em coisas pro player, sim tem pra mim, mas pra Dino não. Tem também aqui, tem umas paradas aqui que vieram no update junto com a expansão, Scottish Earth, que eu não mostrei, porque nós estávamos pilhados com as coisas novas da expansão, né. Que foi essas coisas aqui, ó, Giant Stone, Hash Frame, isso aqui nada mais que uma porta gigante de teto, sabe galera. Isso aqui a gente bota no teto de uma base e entra com voadores e Ketzel, sabe. Tipo um berremoto de teto, eu não sei se passa Ketzel. Não testei, mas provavelmente sim. Eu não testei isso aqui porque não deu tempo, não tive tempo, estava pilhado com a expansão. Mas depois a gente vê, aquele ali junto a expansão, temos nova aqui, a cela do... Não sei onde está a cela dele, já aprendi, mas... Aqui ó, tem a cela do Tapejara, a cela do Asha e o Pterix, e tem aqui o Night Vision. São óculos de visão noturno, né galera, pra invasão à noite, né. Ó, Tapejara e a cela estão aqui. O Asha e o Pterix, deixa eu ver. Ele não tem cela, né, ele é um bichinho que você pega no pé dele, né. Ele não vai ter cela. Vocês viram no T, ele carrega a gente pelo pé e ele é um bichinho que colhe seiva de... Coisa, a gente fala isso em outro vídeo. Vamos fazer a cela aqui do Pterix, isso aqui. Insano. Vou fazer uma selinha dele aqui, ó. Bem baratinha, pá. Faz no smite, 45 metais. É de boa. Eu não sei aonde spawnei esse bicho, galera. Não tem as eras dele no mapa, não tem informação de Kibble. Ele provavelmente é um bicho carnívoro, ele come carne, né, claro. Mas eu não sei o que Kibble tamo é ele. Não sei quantas flechas vai. Ele não é imune, tampouco. Com certeza ele deve dar má com flecha, é normal. E acho que ele... Não sei se ele é afetado pela bola, galera. Vamos colocar a cela nele aqui, nesse daqui. Mais tunadinho. Olha aí. Um... Um Tapejara. No level... Ah, ele carrega... Deu pra eu ver pela cela aqui, né, galera. Ele... Ele é um dino que ele carrega até... Três pessoas. O piloto, né. O... Cavaleiro, né, que eles falam. O Raider e mais duas pessoas. E os caras podem ficar atirando e tal. Ele, pelo que eu vi, ele não pega na pata... Deve pegar Dodô, igual Piteiro, ó. Só Dodô. Ele não pega Parasauro, ó. Parasauro também, só o Ketzel que pega, né. Ele não é grande o suficiente. Ele não pode ser comparado com o Ketzel. Ele pode ser comparado com o Piteiro, galera. Um Piteirão. Ele fica agarrado em paredes. Pelo que eu vi no trailer, ele garra na Redwood. E, galera, esse é o melhor dino voador do Ark. Porque, olha só. A gente coloca pro lado, ele gira. Igual o Riven do Anunnaki. Olha, ele gira pro lado. Ele diz, na descrição dele, diz que ele faz essas manobras bem foda por causa dessa parada na cabeça dele. Ele tem essa parada, essa barbatana insana na cabeça aqui. Essa guia aqui, sinistra. Então, eles dizem que possibilita ele fazer manobras bem maneiras, sabe? Bem sinistras. Ele, galera, você bota pra trás. Olha como ele vai pra trás, ó. Ele voa. Olha, ele vem de ré, cara. Ele vai de ré. É o melhor bicho do... O melhor voador até agora adicionado. Ele vai pro lado. Igual um helicóptero, olha. Igual um helicóptero. Vai pro outro. E se a gente usar o Shift, ele vai mais rápido. Ah, tem uma ali, ó. Que eu tinha spawnado e não consegui dar posse de termo. Ele tá bem ali, ó. E, ó. Pra trás. Ó, o C, ele desce. O X, ele sobe. Olha isso. Que foda, galera. O Z caga, né? Todos os bichos cagam no Z. Ataca com o normal e com o direito ele pega. Igual um piteiro. Mas o diferencial dele, galera, é esse aqui, ó. Desce. Ó. Pra ré. De ré. Galera, o bicho é insano, galera. É o bichão. Olha só. Vamos atrás daquele ali? Botar um pouquinho de speed nesse aqui. Ó. Insanão. Deixar atrás dele lá. E a cela dele tá super maneira. Parece a parada do Gali Miner, né? E tal. A Tiffanyzinha ali de teste. Olha aqui, galera. Uma aqui, ó. Deixa eu ver se ele ataca. Opa. Não, ele foge, galera. Ele foge. Eu não bati nele. Eu tentei acertar, mas não acertei. Olha, galera. Pelo que eu vi no último update, veio essa parada aqui nos... Nos... Surply Drop também, ó. Ela é tipo um Surply Drop tunado, que tem essa parada em volta. Eu não... Não lembro disso aqui ter normalmente, não. Ó. Vem coisa pra caramba nesses drops aí. Ó. São meio-dia aqui no The Center. Acabou de tocar a musiquinha. E o bicho corre muito, galera. Olha lá. Olha onde ele tá. E ele fica alto, hein. Olha aí. A gente tá vendo o comportamento dele aqui, ó. O selvagem. Ele fica bem alto. Não dá pra domar ele com a bola, pelo visto, né. Acho que ele não fica preso na bola, porque ele é muito grande. E mais que uma águia, velho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Chega perto dele, ele voa. Dá uma mordida nele. É, galera. Pra domar esse bichão aí, vai ter que ter uma águia, uma parada. É igual o Ketson. Eu não sei se ele pousa, hein. Acho que ele não pousa, não. É o bichão. Mas olha só. Ele tem bastante estamina. A gente voou muito. Tem muita estamina. Um bichão... Claro que é um bichão level 120, domado na efetividade máxima, mas... Dá pra ver que ele é o bichão... Ele é um bichão muito maneiro. Ele vai derrubar na água também, ó. Normal. Todos fazem isso, né. Eu deixei do lado ali o FPS, como eu falei pra vocês. Pra gente ver se tá mesmo... É... Mais efetivo. Mais otimizado. Eu tô achando bem leve. Lembrando que esse mapa aqui é um mapa vazio. Então... Tá rodando... Um mapa... Um mapa vazio. Sem estrutura nenhuma no mapa. As minhas configurações estão assim, ó. Eu rodo assim. Eu fiz aqui nada mais, nada menos que setar Epic. Eu setei Epic as configurações. E diminui isso aqui. Eu tiro View Distance. Eu boto em Low. Pra carregar pouca coisa à frente. Tiro todas as sombras. Isso daqui. Eu só tiro Motion Blur. O resto deixa tudo. E... Isso aqui faz a sombra. Não tem essas sombras aqui. Mas esse Dynamic... Não. Distance Field Shattering. Ele coloca a sombra em... Em árvores, assim, ó. Pra não ficar escrotão. Mas vocês veem que a boneca não tem sombra nem o Dino, entendeu? E se eu botar sombra... Ah. Eu rodo daquele... Dessa maneira aqui, ó. Não apliquei. Eu rodo dessa maneira aqui. Eu gravo assim. Se eu colocar... E isso aqui também é importante. Deixar assim. Não. Se você bota muito, ele dá uma lagadinha. Porque bota muita coisa no chão. Muito detalhe. Se a gente jogar aqui... É... Um médium. Nos dois. Vocês vão ver que o FPS vai cair. Tá 54. Olha lá. 45, ó. Colocamos sombra. E já fica mais um pouco... Não fica tão fluido quanto tava. Não fica mais 60 FPS. 50, 60. Mas fica bonitinho. E se tiver estrutura... Ó. Tá dando queda pra quase... Tá caindo de 30. 35. Se tivesse estrutura aqui... Cairia muito mais, galera. Sombra. A sombra é a coisa mais pesada... Que vocês podem colocar no seu jogo. Então... Tirem a sombra e usem só o... Distance Field Shattering. Que é sucesso. Eu jogo assim e é... Topzera. E... O jogo tá bem fluido. Eu não sei se teve um... Um ganho de performance. Eu não ganhei tanto FPS quanto... Sei lá. Eu já rodava assim, eu acho. Lembrando que aqui é o mapa vazio. Como se eu estivesse jogando no local. Eu tô jogando no servidor. E é isso aí. A minha placa de vídeo é uma 970. E eu tenho um processador ruim. Vamos dizer... É ruim sim. Porque ele já tá velho pra caramba. Já tem mais 3 anos esse processador. É um... É um bulldozer, né? Que como chamam. Um 6300. Um FX 6300. Ele é 3.5 GHz. Eu tenho 8 GB de memória. Com uma frequência de 1833 MHz. 33? Não. 1866, se eu não me engano. É. A frequência acho que é essa. É uma memória boa, sim. E o processador... A única coisa que peca no meu PC é o processador, galera. Mas... Deu pra ver que o jogo tá... Tá melhor assim. Parece que tá um pouco mais otimizado. O Dino é muito maneiro. Esse é o Tapejara. E esse foi um vídeo de... Update. Update 247. Que... Não teve nenhuma... É... Correção ainda. Não tem as opções de... Tirar o Bloom e tal. Eu acho que vai ter. Talvez. Ou... Foi tirado da parada. Olha, vamos ver o Dampel daqui. Ou foi tirado do... Do update. Não sei. Eu não ouvi depois do Pet Notes. O Pet Notes, pra quem não sabe, é a parada aí onde diz... Dá aquela relatória... Aquele relatório do que que vai sair no Ark. E é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar uma testada no... Achaio Peter X. Que é o... Dinozinho que enrigarra a gente na pata. E olha só como ele é maneiro pra atacar, galera. Também. Você vai rodando em volta do cara. Olha isso, galera. Pelo amor de Deus, velho. É muito foda. Os caras vêm merda. Não conseguem pegar a gente. Dá uma pousada aqui. Ah, ele ataca pousada, galera. Olha isso. Ele ataca pousada. Olha. Ele é muito da hora, velho. Ele não dá ré. Os Dinos do Ark. Na Vanilla não dá ré. Só do Anunnaki. Mas ele ataca sentado. Isso é bacana. É um diferencial. Esse track era level 80. Ele... Feitou, velho. É um pinteirão insano. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E espero ter esclarecido coisas como configuração do meu PC. Que diz respeito a esse vídeo, né? Tem que falar um pouco, porque é um vídeo de um pouco de update de otimização. E também sobre a nossa série moderna. Vamos ver o futuro da série moderna, como vai ficar. Vou esperar mais um pouco, ver se a Anunnaki corrige. Se não, a gente monta uma nova série. Uma pena, porque a série era muito legal e eu queria fazer o final. Tava quase no final. Eu acho que não daria mais nem 15 vídeos pra poder a gente terminar aquela série. Mas é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Então, se você gostou, like e favorito sempre. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. E... E...